Olá amigos do canal Fatos em Cultura Hoje estamos compartilhando o comando geral Comemorando os 187 anos da atual joguinha PMRN Então meus amigos, nos acompanhem Hoje a polícia militar da Rio de Janeiro vai ter a conta de receber das mãos do maior Márcio Dantas Daquilo ator de um dos desenhos de Carlos Dantas, a medalha de uma homélia do Maestro Caira Dantas Inclusive vai fazer entrega ao nosso químico humano geral, ao Nevalarim Para ser entregue à sala histórica do Enem do Israel É uma honra, mas uma vez, nós podemos dedicar a polícia militar do Rio Grande do Norte Em especial à sala histórica do Enem do Israel Um selo comemorativo, um postal E, na verdade, de um problema que nós fizemos para comemorar os 150 anos do Maestro Caira Dantas Então, coronel... Muito obrigado, Maestro Maestro, Márcio Dantas Mas é uma honra, realmente, ter essa representação da história do Rio de Janeiro Do Rio Grande do Norte, através do selo comemorativo E, na verdade, de um problema que nós fizemos para comemorar os 50 anos do Rio de Janeiro Estamos seguindo por esse momento Muito obrigado Então, a intenção era agradecer ao senhor A intenção era agradecer ao senhor É o senhor para entrar e não agradecer ao senhor E agradecer ao senhor E agradecer ao senhor E agradecer ao senhor E a outra pessoa, né? em consideração e que possamos também com a nossa banda de música respeitá-los cada vez mais. A gente confirmar no final do ano essa premoração, esse treinamento, essa união de que, deste ano, seja um marco inicial de 100 estados, em algum lugar de estados, ao meio do Brasil, do mundo, elevando o nome interno do povo, do nosso país, do nosso povo. Eu estou gostando das palavras, da representação do nosso povo. Eu sou um fernambucano, mas eu sou um fernambucano e sou um autor da mesa do coração, porque eu quero cuidar de nós, e esse que nasceu aqui, eu tenho muito orgulho dessa mesa. de ter conhecido, de estar pensando a história desse ilustre representante do povo portuguai, os praticantes, muito obrigado. A espiritualidade agradece por essa estrutura, que não é minha, é nossa. É de todos nós, é do povo portuguai, né? E é o nosso. Muito obrigado. Meus amigos, hoje nós estamos aqui no quartel, para mim. Então, estamos falando aqui, com várias de vossas personalidades, inclusive, daqui do nosso estado, inclusive, com dedos, maestros, 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 capitanônia, com os presentes, que é a nova dominância, com todos aqueles gatos, com a medalha, com o mérito do colegadão, da mora de música, da polícia, com o pessoal que está no meu lugar. O que é mais? O que foi essa sensação, essa honra de receber essa companhia? Olha, se eu fosse descrever em palavras, talvez eu encontrasse a palavra certa, uma palavra adequada para a minha palavra, para a minha palavra. Então, para mim, foi uma honra intensa. Eu me senti realmente uma pessoa privilegiada em que eu tenha me sentido na minha palavra. Eu sei que, na verdade, é uma coisa que tanto o valor que é para o mundo, que não é isso que eu tenho a palavra. O valor central, o valor histórico, o valor que ela representa. Toda a simbologia que é essa a verdadeira. Então, eu me sinto privilegiado. Agradeço demais a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. A você que recebeu, que está sempre nessa luta, que a gente tem uma tecla de lado. E a perigo, a polícia de cada um de cada um. Primeiro, o primeiro é a violência suave, que eu não vá. Eu não tenho parentes, eu tenho parentes, eu não tenho parentes. Sim, eu me sinto muito, né? Isso, muito bom. Então, ao meu lado, para que o doutor Pedro Cavalcani, eu tenho uma das pessoas muito queridas da cidade, que fazem a gente uma oportunidade de trabalho. E eu quero saber o que é que o senhor Arthur, o que houve hoje em nosso trabalho, na nossa comunidade. É impressionante como vocês conseguem, muitas vezes, fazer as coisas assim, e tocar em todos os corações. que eu tenho parentes do corpo também, que é muito county, quelquefosa para ter condut停, então é que todas as é que o senhor Arthur downera brasileira, eu venho com a droga mais depois do corpo do corpo. Eu tenho orm déjà, oito e oito, que eu meu pedido, eu tenho um jogo, que eu estava quando eu vou para a Edição e eu minha casa, meu amigo, pelos das casais, como ele era assim. E se eles tem o filtro de infantry, eu vou te pedir oients também, mas fora de turma, São Carlos Adriano, Márcia Doutrino, minha mãe nasceu, e dizer que foi uma chuva que trouxe para a gente mais aqui é um problema. Eu fui cambiado, hoje eu não passei, viajando no meu membro, e sentimos que é bonita, mexer com o coração, que é a ouvir o nome de João Adriano. Realmente foi uma apresentação muito linda, a dona da polícia militar, a nossa instituição, está de parabéns, inclusive uma das pessoas, a pessoa que perdeu a ideia, ganhando a ideia de fazer arranque musical sobre o tempo que vive, inclusive soltando o mar, foi o coronel passando a voz, foi uma soltão, não foi o senhor ter essa ideia, tirando, para deixar a festa da polícia mais agradável. Bem, primeiramente, né, pra organizar o meu irmão Adriano e o seu programa, né, com os viciados no estilo, também tem uma forte coisa lá, que o mais que a gente saiba da história, né, que a gente saiba da história, a gente saiba da história, mas sempre a gente saiba da história, com relação, né, com a live, né, que nós tivemos mais uma vez a satisfação de participar, de trabalhar na parte do evento, além disso, o nosso героia pura, que a gente saiba da história, com a lolc, eu acho, o que as pessoas costumam ver o seu pai, o que as pessoas 건데. O cinema faz a gente viajar, faz a gente sonhar, faz a gente viver de repente, até ser uma coisa que em algum momento a gente não é como se assiste na palco de âmbito. Então, na verdade, não foi uma ideia, mas foi um estilo de vida. Como devolvimos os outros, você nunca deve deixar só isso. Só isso. Muito bom. Realmente, o espetáculo tem que falar com o Guilherme. Que tem um grupo com o Real Cidema, junto com o Guilherme, todas as vítimas que, infelizmente, apareciam com essa videria. É uma mulher, uma figura do nosso Estado, até mesmo a questão do desculpimento do Brasil, que tem essa figura que tem que falar com a nossa velha, de Portugal, a nossa rilhanturó. A velha, como é que o senhor achou de dar alguma coisa? A gente tem que falar um pouco desse trabalho. Só que a intermissão. A chuva, a desculpa, 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 a desculpa. A arrução. Será que é possível um monte de milagros que nós já zer남m todos os ancheos. Muitas palavras... Eu nunca reference nem a três cenas... E quando esse Pedro veio bom, ele escuta mais um livro, meio que um bom livro, que eu vejo muito mais. Tão sensível, tão elegante como é. Realmente, eu não esqueci de história, como é uma história. E eu estou descendo um pouco, que eu vou contar mais na história, na história do Rio de Janeiro. Temos um caso, uma só aqui, que eu falo, 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 que eu falo. E há muitos lados, muitos lados, com a sua história, que eu falo, que eu falo, que eu falo, que eu falo. Que eu falo. Mas eu tenho uma participação que vocês acham muito bem, muito importante que a gente se acolhou. Eu não sou. Obrigado. Você sabe que agora vai passar, sempre comendo, pode começar a chamar de dar. E só tenho vontade de ser e para quem está muito complicada do nosso homem. Então, feliz, pois, é o mesmo dia a mais de fazer medeiros. Nós, dentro de comum, nós precisamos. Eu consigo uma área de moda, respeito para a luz, o meu velho, aquele que deve, minha mãe e a tua mãe, seu irmão, e ele e o meu irmão, a gente sabe, a paz, é o nosso irmão, o velho, o nosso irmão. Muito obrigado. 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 Obrigado.